E na zona rural de Sobralha, o Everton Pereira de Assis, de 25 anos, foi assassinado no último sábado. A ação criminosa foi registrada no distrito de Platino Soares. Durante as buscas pelo suspeito do crime, um homem foi preso com drogas e um adolescente apreendido. Miguel Braz está de volta com os detalhes. Exatamente, Camila, de acordo com a polícia militar, foi o motorista de uma ambulância quem acionou a corporação. Então, os policiais foram até ao local do crime e encontraram o homem morto ainda com capacete na cabeça. Segundo o relatório policial, uma testemunha contou que duas pessoas estavam em uma motocicleta a poucos metros de onde o corpo estava. E essa testemunha gritou por socorro e, neste momento, a dupla fugiu em alta velocidade. Outras testemunhas contaram que não conheciam a vítima. Uma mulher que se apresentou como esposa de o Everton contou que ele havia saído no sábado à tarde para levar algumas pessoas em um distrito. Por meio de fotos, a mulher reconheceu a vítima. Durante os trabalhos da polícia militar, uma equipe foi informada de que um homem suspeito de envolvimento no crime estava em uma casa. Então, foi montada uma operação, a polícia foi para lá, o homem tentou escapar, mas acabou sendo preso. Nesta ação também, o menor acabou sendo detido por ato infracional. Durante as buscas na residência do suspeito, a polícia recolheu um aparelho celular, 29 porções de maconha, sacolas para embalar drogas e R$ 30,00 em dinheiro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Camila. Obrigada, Miguel. Bom descanso. Obrigado.